Quais foram os quatro indicados nessa temporada? É isso aí, os quatro professores foram apresentados e agora eu vou com eles falar sobre a função de coach nas equipes de 2022. Santi, agora eu puxo pra você. O Zach, pra mim, ele sabe, ele é um jogador de pessoas. Ele é um jogador, ele é uma pessoa que sabe conversar, ele é uma pessoa que entende muito do jogo. A gente viu o que aconteceu com a Nova Z, a gente falou de mudança, falou de tudo. Quem tava por trás de tudo isso? O Zach, o Zach tava por trás disso. O Zach tava por trás de colocar a cabeça dos jogadores no lugar, o Zach tava por trás do tático, tava por trás da conversa. A voz da experiência. A voz da experiência, grande jogador, venho aí de um cenário de anos. O Zach acho que tem tantos anos de cenário quanto eu, isso é muita coisa. E ele é um excelente coach, tá? Excelente pessoal também. Não me impressionou que ele mudou, sim, maravilhoso. Não me impressiona agora, ele mudou, assim, ele acabou saindo da Nova Z, tá na equipe da... E ficou muito tempo lá, né? Muito tempo. Já pode falar onde ele tá? Já, né? Já saiu, já saiu, já saiu. Já saiu, já saiu. Ele tá na Imperial, um time grandíssimo aí que a gente tá vendo, vai ter aí... Ele já tem, né, o, vamos dizer, o portfólio dele internacional gigante de jogar, de ser coach e tudo. Vamos pro Champ, né, cara? O Champ que é um cara que esteve aqui perto, mas dentro do nosso cenário nacional durante um grande tempo. Trabalhou com o Flux, teve oportunidade de ir lá pra fora, pra Rotterdam e tal. E é um cara que vem trabalhando, ele trabalhou muito tempo perto do Wood, né? Não à toa a gente falou de um bom capitão, Champ também tá aqui como um bom coach, porque eu acho que esse trabalho do capitão com coach é muito isso, né? E o Champ trabalhou muito bem por onde passou, trabalhou na meta esse ano, não à toa depois foi pro Flux, porque a meta também teve um bom início de ano, principalmente. É um cara que tem muita experiência aqui dentro do nosso cenário e é um cara que realmente conseguiu, você vê, se o Flux teve esses bons resultados que a gente falou no final do ano, muito também passa pela mão do Champ. Ah, vamos pro Sky, da Odic. Sim. Cara, a Odic tá sempre batendo na trave. Tá ali. Exato. Mas a gente tem que dizer, eles têm um trabalho tático incrível. Eu acompanhei muito, muito dos jogos, a gente fez aí campeonatos do time da Odic e o tático deles é muito bom. Eles são um time que sabem muito rápido mudar o estilo de jogo e acredito que o Sky tem uma leitura muito ampla dos jogadores. Às vezes não é nem apenas do jogo, dos jogadores que ele tem, ele sabe o que fazer com aqueles jogadores dele. Então ele é um coach que eu admiro muito no cenário. Sim, concordo, concordo, né? E falando agora um pouco mais, vamos trazer o EXP também, que o EXP que tem a marca da toalhinha, né? O Neves, ele usa sempre uma toalha ali, né? Em volta, né? Eu acredito, nem tá nessa foto, que cara, é maldade não ter uma foto com a toalhinha, tá? Mas ele usa essa toalhinha, ele falou que ele usava isso quando ele era jogador pra secar a mão. E ele meio que resolveu trazer isso como coach porque era tipo como se fosse pra ele, sabe? Um amuleto. É, um amuleto e tal, porque ele sempre trouxe isso e ele sempre tá ali com a toalhinha dele. É um cara muito bem, prepara bem o psicológico do time ali da Arctic e não a tua Arctic foi muito bem durante esse ano. A Arctic acabou mudando, trouxe o EXP no meio desse ano e desde a chegada dele o time continua evoluindo. Ou seja, essa sintonia de, a gente falou, né, do coach ser esse gestor de pessoas também, um gestor de grupo ali. O cara que sabe trabalhar o grupo dele é muito importante e é um cara que sabe passar também muito bem. Não à toa teve um ano muito bom aqui. É um cara que já tinha rodado um pouquinho mais em outros times. A Arctic parece que conseguiu continuar e seguir esse mesmo caminho. O famoso sintonizou, sabe? Todo mundo na mesma áudio ali pra seguir esse caminho. Baita coach, acho que assim, a gente tem aqui uma lista, mais uma vez, difícil, né? Não, a gente tá tão concorrido, né? Porque todo mundo ganhou um titulozinho aqui e ali. Eu tô louco pra ver aí como é que vai ser essa porcentagem, porque realmente são quatro coaches incríveis que a gente tem aqui. Então a gente vai descobrir agora, Sérgio. Se é que você tá louca pra saber, a gente vai descobrir agora qual foi eleito o melhor coach de 2022. Vou abrir aqui. Os tambores. Vou pegar o spoiler. E tá aqui, ó, pra você de casa. O melhor coach de 2022 CSGO na GC Awards foi o Zaki. Grande, Zaki. Grande, Zaki. Palmas, palmas pro Zaki aqui. Um baita ano. Cara, não tem como. É o prêmio, como que é? 9Z Awards, né? É. Porque assim, a gente vai falar bastante da 9Z porque foi um baita ano da 9Z. A gente volta a falar de adaptação. Tinha o Luquim, que não era um álcooler de ofício, mas assumiu a função da necessidade ali do time. Depois você traz o NQZ, que é muito jovem. Muito jovem pra jogar num time que nem comunica a língua materna de fato dele. Parece que ele meio que se ajeitava ali, o NQZ conseguiu se comunicar em espanhol e tal. Só que assim, a gente tá falando tudo isso. Ele como coach ali, parabenizando também o TGE, que é o assistente que agora virou coach da 9Z, que era o assistente dele, ou seja, é um cara que é o braço direito ali, também grande TGE. Mas assim, você ter que organizar tudo isso não é fácil, né, Sandy? E ele ter que trabalhar ali com... A América do Sul inteira tava um zaca ali. Então eu imagino que ele fale espanhol com português. Ou foi na Embromancia e aí depois foi aprendendo, porque quando você convive muito com isso, você aprende. E tá ali 51,02%. E o público básico ficou bem equilibrado, de certa forma, né? Os jurados acabaram até um pouquinho ali mais pro ZAC, mas não teve como, né? O público votou e não teve muita discussão ali, não. Pelo que eu tô vendo ali, parece que o público quer o ZAC como treinador da Seleção Brasileira de Futebol, se gobear. Bom, e o ZAC que não vai bater um papo com a gente aqui ao vivo, mas mandou um vídeo de agradecimento aqui por conta de ter sido eleito o melhor coach de 2022. Vamos dar uma olhada. Salve, salve, rapaziada da AGC. ZAC aqui gravando esse vídeo pra agradecer pelos votos como melhor coach de 2022. O reconhecimento de vocês não tem valor, não tem preço, mas eu também tenho que agradecer aos meus teammates. Sem eles eu não seria nada. Eles fizeram o meu trabalho ficar muito mais fácil. Em 2022 a gente teve que reconstruir nosso time várias vezes em períodos diferentes. Eu acho que terminamos num saldo bem positivo o ano. Foi um ano muito legal e em 2023 eu sei que vai ter muito mais desafio pela frente. Mas o que é a vida sem desafio, né? Ficar chata pra cacete. Então eu espero que vocês me acompanhem em 2023 de perto. Eu vou fazer o meu melhor no meu trabalho como sempre. E vambora, né? Também tenho que falar um pouco de espanhol. Graças a todos os argentinos, os tilenos, os uruguaios. Que também sem vocês não tiverem nem chance de chegar aqui. Então vocês sabem que tem um espaço em meu coração para sempre. E perdão pro meu espanhol que é malíssimo. Muitas graças. E galera, a gente se vê em 2023. Eu espero que vocês continuem me apoiando, continuem curtindo o meu trampo. E tamo junto. É nóis. E aí galera, esse aí foi o grande Isaac, então o melhor coach de 2022.